E todo dia que é aqui, quando eu dou essa skin nova, eu falo pra apoiar você, Poco lá na loja. Boa! Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Pipoco e hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma partida squad que eu joguei com o Limão, com o Hugo e com o Stanere. Onde, mano, eles já tinham achado já. Eu não tinha visto ainda aquele driftboard, né? Tô chamando de skate mesmo, porque que é skateboard, mano? Então a gente achou esse skate aí, esse driftboard. Cara, foi animal, porque eu achei da hora, mano. Eu fiquei brincando com o negócio e acabei fazendo algumas kills. Acho que foi duas kills só que eu fiz, mas foi da hora, mano. E eu quero que vocês vejam aí. Quem me segue lá no Instagram, no arroba pipoco underline yt, já viu já uma kill que eu fiz nesse jogo, né, mano? Se você não me segue no Instagram, então aproveita e siga. Tá aí, arroba pipoco underline yt, beleza? E também aproveitando, vou fazer o jabá do Pipoco aqui. Apoie o Pipoco na loja, é super fácil pra apoiar o Pipoco na loja. É só ir lá embaixo, apoiar o criador, digitar tudo junto em mausco, pipoco underline yt e clicar em aceitar. E aí, mano, você vai estar me apoiando. Isso vai ser da hora, um incentivo aí que vocês dão pro canal, né, pra mim. Tá produzindo cada vez mais conteúdo, beleza? E aí, mano, manda uma foto lá pra mim no Instagram. Pode mandar lá no direct, uma foto me apoiando. Ou então, se você comprar alguma coisa também, manda lá o item e tudo, beleza? A gente toca uma ideia e é isso. Então, mano, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like aí, rapidinho, desce agora ali, ó, e deixa o like. Não custa nada, só deixar o like, beleza? Que isso vai ajudar demais também. E é isso aí, fica com o vídeo aí, valeu, é nóis. Não me mata, não me mata, cara. Sai! Ai, gente. Eu abri um e peguei uma fenda. Gente, não tem arma aqui, cara. Não tem arma, Deus. Toma, trouxa. Nossa, que escada eterna que eu desci agora aqui, mano. Ah, toma. Toma, você não viu a tática aqui, não? É, tô, tô. Você chega aí, gente. Você sabe a pressão que eu passei aqui. Matei. Ah, dá nem pra boar com o driftboard. Olha, Hugo, o Hugo tá fazendo vídeo, Hugo. Não, tá suave, eu corto tudo. Tem uns 20 caras aqui, não é onde eu tô. É, ó, tem muito caras aqui, macho. Tem. Nossa, já matei dois aqui, mano. Meu Deus, eu matei um... Grudei. Ai, grudei. O cara só... Matei mais um, não, macho. Ah, eu matei quatro. Nossa, eu matei três aqui, não sei como. Matei dois. Ai, Jesus. Nossa, é bom pra bater o recorde de kills aqui, né? Ah, já abriu tudo aqui, mano. Já abriu tudo aqui, também. Eu só preciso de bala, velho. Só isso que eu quero. Tô com dez bala também, mano. Só isso. Só bala que eu quero. Tem cara aqui em cima, lá. Eu quero usar a fenda, mano. Eu tô com uma fenda aqui, mano. Nossa, vocês tão meio longe de mim. Ixi, achei M4. É. Ai, eu tenho M4 aqui, se alguém quiser. Nossa, tá até lagando pra mim. Ah, não. É o ping mesmo. Tô com você aqui. Tem cara aí em cima, Lucas. Vim roubar os seus... Meu som tá baixo, porque eu tava no Savi Mundo, mano. Te ajudei? Sim, pampei. Essa pamp é sua? Não é, tá bom? Mas eu quero bala de pamp, velho. Eu tô com zero. Eu tô com zero, eu tô zerado também. Essa aí, pegou quantas aí, Hugo? Oxe, não dá a ver pegar 9-9 de material, não? Não. É, 500. Toma aqui, ó. Toma aí. Toma aqui, irmão. Toma aqui, irmão. Toma aqui, irmão. Ah... Ah, velho, para de me atirar, hein. Tô indo. Estamos a caminho. Somos os salvadores. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Como é que eu tô tentando... Ah, eu sei mesmo que fugiu, Hugo. Ah, eu queria baú nessa p... Que Deus baú, mano. Tô indo. Tô indo, velho. Se puder me ajudar... Mano, não fiz nada, velho. Ah, vai ser nice. Olha onde você tá, né? Pera aí. É, tava um não chegando, né? Cara, eu deixei minha barra. Tá ficando com o outro. Tô chegando. Gastei uma bala de pump. Nice. Um dos heróis. Cara, eu quero essas balas. Os caras vai... Os caras vai todo em cima. Nunca nem vi. Você é louco. Tá zerado de bala, mano. Matei o cara com as últimas pentes que tinha. Dropa uma bala de AR de pump, Lucas. Você pegou ali. Eu não tenho, cara. Eu só tenho 11 balas. Você pegou ali, ô. E você acha que o cara era o que, caralho? Cargando bala? É. Foda, toma. Obrigado. Ó os caralho em cima, né? Em cima. Ah, tô ruxando. Não tenho nada a perder, mesmo? Tem sim. Eu não me derrubo. Eu não me derrubo, cara. O cara já tá com o Sinichosen ali. É, e nivelaram os níveis agora. Agora, todo cara que você... Coisar vai... Você vai conseguir desse jeito. Vai ver o que eu fazei. Nossa, boa. Vai embora. Acabou a munição de 12, mano. Nossa, não tem bala de nada, mano. Então, eu tô com 18 de AR e 2 de SMG. E 0 de pump. Zé, irmão. Zé, irmão. Zé, irmão. SMG é pra eles. Cadê o kit? Só tem a que tá dura aqui, ó. Ah, tem aqui. Nossa, parece que diminuiu. É, tá todo mundo sem bala, velho. Oxi, eu atravessei a parede. Que gordo aqui. Que isso aí, pelo meu Deus. Caralho, que da hora. Caralho, esse negócio tá... Já tá, já? Já. Tá ali, ó. Tem a utilização só de conteúdo. Tem um monte, né? Tá doido. Rouba o bagulho, mano. Ah, mano, os caras pegam. Dá pra tirar, cara. Eu vou entrar nesse negócio. Tá me vendo. Vou levar o material. Ó, aqui me deu o Tony Hawk já, ó. É, louco. Caralho, cara. Olha, meteu um mortal. Ai, tem cara aqui. Ai, tem cara aqui, Jesus Cristo. Ah, eu tô brincando. Tem cara aqui, Jesus. Sério? Aonde? Lá no portal. Ele vai ficar mirado, hein, se eu entrar. Eu não tenho bala, mano. Como é que eu vou matar os caras? Quer entrar, irmão? Nós dois? Oxi, como é que vocês entraram? Mano, entrei. Também aí. Ah! Ah, eu morro. Morto, morto, morto. Tá porra. Morri. Não, morri não. Tá loucão. Tá loucão. Ah, tinha trepe aí. Desce, desce, desce. Nossa, agora tem um bala. Oh, beleza. Oh, aceito. Aceito. Vamos afender isso. Ai, quase morri. Não deu tempo de levar o kit. Eu peguei. Tinha um kit. Peguei porque olha a minha vida. Pegou? Ha, ha. Sai com seis de vida. Vamos cair no tomate, sei lá. Boa. Valeu. De nepperts. Tá bem, irmão. O que é bala de pump? Ah, pump é isso, pô. Comprei logo uma puta, galera. Olha aí. Ó, tiro aí, ó. Não, foi pra você querer. Ó, o cara ali, ó, o cara ali, ó. Eita, tem tiro aí, galera. Nossa, peguei no ar, velho. Tô nem aí, tô ruxando, tá ligado? Tô, tô indo. Meu maior ruxador, mano. Ai, tá bom. Tem que apertar pra pegar. Tem que apertar E agora. Eu não fiz isso. Ah, mas é bom. Não reclama não. Matou já? Não, tem mais um, acho. Não tem não? E assim agora, mano? É que é skateboard, tá ligado, né? De pampa. Não, tem um cara fugindo. Vem cá. Ah, ele tá com o Overblood. Nem adianta, nem não vai dar pra... Ah, eu vou atrás. Pra chegar. Alguém precisa de meça. Não. Tem mais cara diferenciada aqui. O bagulho dá pra atirar em cima dele, mano. Acho que tá. Ai, metei um frontside de Ori aqui, mano. Ai, não quer pegar. Põe pra lá. Ó, Ori de back, ó. Não quer pegar, não. Ó, tá bocado. O que que não quer pegar? A Scar. Aperta o E, né? Não, não vai, mano. Tá bocado. Ó, avião lá. Eu, 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 eu. Tem uma Scar sem ser daqui. Por que não dá pra pegar? Nossa, bugou. Nossa, que merda, João. Ó, os caras aqui, no NN, ali, ó. Nossa. Ah, eu vou jogar com esse negócio aqui, mano. Eu dei 20 e pouco nele. Tá, tô roxando. Cadê os outros caras que eu não vi ainda? Mano, o cara atirou. Achei, ali em cima, né? É. Ah, não tem isso. Eu tenho o pad, quer ir lá? Ó, boa. Poupar. Já tô loucado. Ah, tô ali não. Aí sim. Tem um cara descendo ali. Ah, meu jogo tá muito escuro, velho. Olha aí. Cadê o cara que desceu aqui, velho? Ele correu pra cá, ó. Ali, ali, ó. Tomou 60. Ah, pô, esse bagulho é mó estranho. Vai. Vou matar o cara com esse bagulho, mano. Segura a F. Matei, matei. Eu não fiz isso, velho. O cara parou pra tomar shield, velho. Oi, gente. Eu tenho shieldão. Agora eu comi, velho. Eu vou querer tomar essa. Dá pra mim? Ô, Lucas, toma aí. Peraí. Toma aí. Aqui, shieldão. Ah, o shift dá o impulsão. Rodeio de 180. Olha o nome. Deixa eu botar os nomes do skate aqui, mano. Ó, o log de fogão, ó. Você já tinha opções pra, tipo, sair do veículo dele. Aí selecionava lá a tecla. O cara aqui na frente. Ó, o cara aqui na frente. É, o cara aqui na frente. Não, Hugo, sai, sai, Hugo. Sai, sai. Ai. É meu, é meu. Eu fui jogar nele. Você passou bem. Pai, o Pipoco tá jogando muito fortinho. Ah, agora o jogo ficou da hora, velho. Matei. Longe pra dor. Nossa, velho. Para, mano. Esse bagulho anda mó rápido. Ah, velho, é da hora. Ah, tá. Uma boa vez que tá, ó. Imagina o Pipoco na trocação, escutando aquela musiquinha lá. Hachu, nini, roquinho. Aqui é esse kitboard, mano. Nossa, 21 kills já, gente. Vamos. Quem tá com 21? Eu aí, lá. 21 kills. Aí, vamos que vamos. Aí, lá, lá, lá. É seu, é seu. Tá longe? Mais que um. Falar a verdade pra você, que nós sabe, hein. Só cai pouca pessoa. Não vai dar pra bater recorde nenhum. Como é que deu? Corrinho aqui. Aperto o E. Segura aí. Segura aí. Como é que não dá pra construir com isso? Meu Deus. Boa. Pegou mais, pegou mais. Nem fizendo, velho, velho. Não, ele não tancou ele. Colocou aqui, ó. Tá, com parente. Leve a puta, velho. Eu vi aquilo. Tá aí. Tô parado. Ah, o cara atravessa. Eu vou matar você. Rápido que atravessa. Caga embaixo de mim aqui, mano. Falar a verdade de que eu preciso de ajuda, eu vou descer, gente. Desce, desce, irmão. Desce. Tem dois daqui. Aqui, ó. Rilando aqui, ó. Tá rilando aqui, ó. Me ajuda a quebrar isso aqui, mano. Boa. Me ajuda a quebrar isso aqui? Tem um lá em cima, lá, hein. Tão descendo. Tem dois. Miei um. Ah, cidadão, mãe, velho. A lista tá miada, hein, mano. Se me subir aqui, é God. Só tem esses dois, mano. Só tem esses dois. Tem um cara aqui comigo, mano. Não tá aqui comigo. É nóis esses dois, mano. Tem um aqui embaixo. Tá miado esse aí, Hugo. Tá os dois embaixo. Vou rever o tipo, só que apareceu no vídeo dele. Tem crédito aí, cuidado. Tem um pouco, vem com a casa. Ó, boa, outra aqui. Caraca, mano. Ah, tá aqui, ó. Eu tava cuidando desse aqui, eu voltei. Tá realizando pra pegar a vida. Ah, mano. Calma que é nosso. Achei, 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 ele subiu. Tá estudando, velho. Desceu. Ai, tô certo do antrão, né? Boa. Toma, 33 kills, gente. 33? Aqui tá 29. 4. Ah, então tá errado. Quantas kills vocês fizeram? Eu fiz 4. 9. Nossa. Quantas kills você fez? Eu fiz 4. Você fez 9. Tá, pera. 17. 8, 16. Pera aí. Tadam. Tem pouco fez 4. Você 4. 4 mais 4, mais 8, mais 9. 1. Eu fiz 8. 25. 24. Não, é só porra. É, porque tá bugado. É assistência aquilo ali, eu acho. Sei lá.